Música Olha ai, cara Não da para brincar quem é uma mesmo, cara Olha ai que tabinha que eu peguei Vamos ver Não vai derrubar ai, nego hein Vem vem! Vem galera Não vai derrubar ai, nego Senão daí o árabe te pega ai Então meus amigos, olha que lugar mais lindo que temos aí nessa tarde. O Nanado, o Shou e o Nego estão lá do lado de lá dessas árvores aí, nossa represa aqui em Santa Rosa de Lima está bem baixa, acredito que está uns 2 metros o nível da represa baixa, bem baixa mesmo, só areinha, olha aí, que coisa linda, estão lá de lá os dois, tigrão. E eu vou ficar por aqui minha gente, dar uma pescadinha. E aproveitar aí que isso aqui é um paraíso que Deus preparou para nós. E eu pessoal quero agradecer a vocês que estão com nós aí no JBR Pescarias, vocês que estão chegando aí sejam bem-vindos, aquele abraço para todo mundo e Deus abençoe a vida de todos grandemente. Se gostar aí das nossas pescarias, deixe aquele joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva aí no canal e vamos pescar. Vamos pescar e nós só agradecemos a cada um que está com nós aí. olha que encerração que está aí no fundo. Então pessoal, eu vou pescar debaixo dessa árvore aqui, o nanado do outro lado e o negro está lá na frente lá. E o nanadinho já levantou uma tabinha lá. Mostra aí nanado. Olha a tabinha aí. Olha aí, o nanadinho já levantou uma tabinha lá. E eu vou começar por aqui. O que que é isso? Esse é a taba mesmo esse. Olha lá mano, esse aí. Olha lá, desse aí tu tem que me montar para a galera. Esse é a taba mesmo. O que que é isso aqui? O rapaz. O que que é isso aí rapaz? Eu acho que eu vou ter que ir lá galera. Mostra aqui para o pessoal, mas muito grande isso aí. Rapaz, parece uma tilápia cara. Uau rapaz. Olha aqui, olha aqui ó. Olha aqui. Olha aqui pessoal, o tamanho da taba. Olha aí. É um tilápia. Olha lá o teu molinete nanado, o teu molinete. Corre. Corre, meu nanadão. Corre. Olha lá, vai levar para dentro. Corre, meu nanadão. Corre, meu nanadão. Ai nanado. Não, não está. Não, não está. Puxou velha dele. Ele encerra sozinho. Ele encerra sozinho. Ele encerra sozinha. Ele encerra sozinha. Ele encerra sozinha. Ele encerra sozinha. Está cheio de folha embaixo cara. Rola aqui ó. É aqui também pega, não é uma tabona daquela. Mas é um cara bom rapaz. Ah, vou lá perto dele. Não, não, não está com nada. Ai, perdi um aqui agora na barra rapaz. O que? Nossa, o peixe encostou galera. Ó. Não é uma tabba igual a do nanado. Mas já vai para o baile. Não, não pega nada lá. Olha aí ó. Esse que é só o nanadinho que pega lá. Olha lá. Olha lá. Mata a vinha. Mata a vinha galera. Fica louco a coisa dessa. É, mas tem que ficar parado né nego. Não consegue parar cara. Então. Fica louco a comida inteira tudo lá atrás. Ah. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Se não parar não pega. Olha aí ó galera. Mais outro. Olha aí. Não é um taba, mas é um tabinha galera. O nanado disse que é filhotinho. O nanado disse que é filhotinho. Então se ele disse que é filhotinho. Eu vou respeitar ele ó. Ele é mais velho que eu. Vai para vir. Eu vou pegar um grande nego. Olha ali. Olha que puxado. Ah. Tá bom ó. Ai ai ai. Nanado rindo de mim lá do outro lado galera. Mas eu vou pegar a sabinha. A tabona vem daqui a pouco minha gente. Quer dizer a prancha né. Nossa caraca são bonitos né. Olha aí. Coisa mais linda. Puxadinho não é para carar não. Tá. E já. Não é traíra né. Uó. Eu sabia que não era para. Para carar. E olha aí o que que veio ó. O que que é? Um badejo galera. Uó. E um badejasse cara. Uó. E vai para fieira já. Uó. Fazer esse peixe aqui é uma delícia ó. É bom mesmo esse peixe aí né. Aham ó. E ó. E bonito cara. Olha aqui. E levaram com tudo. Olha aí que tabinha que eu peguei. Uó. 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 Uó uó. Uó uó. Uó. Uó nanas. Olha para mim nanas. Uó. Galera ele tá lá. Uó ai ai. Uó ataba. Esse aqui é uma tava galera. Uó ai. Uó ai. Uó ai. Uó ai. Uó. coisa que traz uma alegria saudável é a pescaria, minha gente. É verdade ou não é, meus companheiros de pesca aí? É uma coisa que traz bastante alegria, trabalha a semana inteira, depois vai dar uma pescadinha. Não, aqui é um lugar saudável, isso aqui é coisa boa, cara. Deixa ficar consciente, não tem nada de coisa ruim, de pensamento, nada. Nossa, vamos olhar aí. Nossa, e esse é grande, cara? Eu disse que era grande. Rapaz, é só taba, galera. Olha aí, coisa mais linda. Nossa, chega aqui. Já pegou um frito já. Já pegou um frito. Já peguei um frito, é verdade, falou tudo agora. Nossa, agora esse aqui é grande. Olha aí, cara. Tá bom, hein? Tá bom mesmo, galera? Pô, mas não dá para acreditar que tem peixe em uma época dessa, cara. Pô, olha aqui, hoje nós temos dia 27 de maio, cara. Olha aqui. Pô, é maio, cara, que nós temos. Olha aqui. Coisa mais linda. Olha, galerinha. Olha aí, galerinha. Olha aqui, ó. Outro badejinho. Tá aqui na mão da vida, galera. Esse aqui é pequeno aí. Olha, não dá para brincar que não é uma mesmo, cara. Olha aí. Que força que tem esse peixe. Pô, mas também, né? Tem que ter força, né? Pô, esse aqui eu vou até levantar porque é igual do meu amigo nanado. E olha aqui, ó. A isca que nós sempre usemos. A minhoca. É a minhoca, galera. A gente quando vem pescar assim numa turma, a gente fica rindo um pouco um com o outro. Mas essa aí é só para alegrar vocês aí do outro lado, minha gente. Olha aí. Olha aí, o negro conseguiu, ó. Consegui mesmo, matei. Ai, 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 galera. É só para nós brincar um pouco. Opa! Esse aqui também vou dar a vida porque eu estou com uma enfiada de peixe aí, galera. Que é até um pecado levar um carazote desse embora. Até no começo eu até levei um, mas agora só vou levar os grandes. E... Boa! Um amarelote. Ai, que perigo. Ô, galera. Agora eu vou pegar outro, parede. É lindo. Hã? A gente pegou uma sapa, cara. É, ah. Ô, bagulho. Nossa. É difícil, né? Boa! Mais um badejo, galera. Você viu de badejo aí em cima da terra? É? Badejão, cara? É em cima do pá? Da... Da estrada? Da... Da... Da terra, diz assim. Ó, estou com o badejo na mão e vou puxar um peixe grande. Ô, galera. É muito peixe. Ai, ai, ai. Badejinho nós vamos guardar. O carazinho eu já vou soltar. Então, primeiro eu vou soltar o badejo, o cará. O carazinho vai para a vida. E o badejo... O badejo eu vou botar na fiada aqui, porque esse peixe é uma delícia, frito. Ô, peixinho da carne branca, Nanã. Sabia? Opa. Opa, quase que escapou. Não vai escapar, não. Não vai, não vai, não vai. Ele comeu alguma minhoca minha esse badejo, mas agora, ó. Aqui, ó. Deixou a piava aqui, né, badejo? Pegou. Boa. Tá pescando em cima da terra aí, ó. Não, aqui ó, fundinho. Olha aqui. Olha a fundura. Olha. Ó. Mas eu entendi que eu não pegava uma tabinha bonita dessa, galera. Opa, ó. Na minhoquinha, galera. Olha aí. Na minhoquinha, ó. Nem vou levantar para mostrar para vocês aí, para não espantar o peixinho aqui. Ô, mas, ó. Minhoquinha viva. Tá vindo para valer. Ó. Ô, rapaz. Olha aí, ó. Que brincadeira, rapaz. Nem estava com muita fé. Na beiradinha, que nem tu disse. Ah, mas já que veio, vai para casa, né? Ô, ô. Cara azada. Mais um, minha gente. Então, minha gente, quase noite. Olha aí que neblina que está aí sobre a represa aí, ó. O lugar é lindo demais. Quando eu cheguei aqui, eu mostrei para vocês. Lá do lado de lá, tem um paredão lá de pedra. O Nanado está pescando de mulinete lá. Está puxando os bigodas. E eu fiz a minha pescaria aqui debaixo dessa árvore aí, ó. Olha que lugarzão é para pescar no verão. Peguei bastante peixe. O Nanado também pegou lá para o lado de cima. Os meus peixes estão aí, ó. É só taba, que nem diz o outro. Peguei uns badejos também. Olha aí. Uns badejos bonitos também. Depois vou mostrar o peixe do Nanado. Mas antes quero agradecer a cada um de vocês que está com nós aí no JBR Pescarias. Vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Aquele abraço para todo mundo. E que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Se estiverem gostando, continue deixando aquele joinha aí para nós. Você que está chegando aí também, deixe aquele joinha. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, Nanado. Dá uma força para nós. E não vou dizer fui. Vou lá mostrar o peixinho do Nanado. Ó. Eu estava ali. Meus anzol ainda estão na água. Olha lá onde eu estava. Nanado está aqui. Está com equipamento aí, porque estava chovendo, né Nanado? Mostra o peixinho aí, Nanado. Pegou aí. Nanado pegou bigodaço, cará. Quer dizer, o nego também pegou, né? O nego está com nós. Está lá em cima lá. E fui, Nanado. E aí. Até a próxima. Até a próxima também.